Bom dia pessoal, bom dia oitavo ano, tudo bem? Professor Jairo, voltando aqui para dar continuidade no nosso estudo de sobre ângulos. Lembrando que o professor Jairo está à disposição a todo momento que você precisar para poder estar tirando suas dúvidas com relação às atividades da apostila. Então não deixe de me procurar tanto no grupo 8201, 8202, quanto no meu PV. Eu estarei à disposição para poder estar tirando algumas dúvidas relacionadas aos conteúdos, tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade. Ontem a gente falou sobre a introdução, o que era ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo reto, ângulo raso, ângulos complementares e ângulos suplementares. Hoje a gente vai falar sobre bissetriz de um ângulo e posteriormente sobre ângulo oposto pelo vértice. Gente, o que é que é uma bissetriz? Coisa mais fácil, mais simples. A bissetriz é um segmento de reta ou uma semirreta. É uma semirreta que vai dividir o ângulo dado em duas partes iguais. Então professor, o que seria bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta ou semirreta que divide o ângulo dado em duas partes iguais. Como assim professor? Observe, eu vou ter o ângulo A, O, B. Tá vendo aqui? A, O, B. Tracei uma semirreta aqui ó, que é a semirreta O, C. Tá vendo aqui o segmento de reta O, C? Se eu falo que esse segmento de reta, O, C, é bissetriz, se eu falo que ele é bissetriz do ângulo A ao B, significa que esse segmento de reta tá dividindo o ângulo maior em duas partes iguais. Então, se O, C é a bissetriz do ângulo A ao B, significa que o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo. Ou seja, o ângulo X é igual ao ângulo Y. Por quê? Porque O, C, divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se O, C é a bissetriz de A ao B, então o ângulo X é igual ao ângulo Y. Então, bissetriz, segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, bem, vamos ver aqui um exemplo. Ó, determine o valor de X sabendo que O, C é bissetriz. Ah, professor, se O, C é bissetriz, significa que esse segmento de reta tá dividindo o ângulo em duas partes iguais. Bissetriz, segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se O, C é bissetriz aqui, significa que esse ângulo é igual a esse ângulo. Ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo. Porque, ó, C divide o dois em duas partes iguais. Então, como é que fica? Se um ângulo é igual ao outro, ó, 3X mais 24 é igual a X mais 36. Os dois ângulos são iguais. Vamos resolver a equação? Quem tem X fica antes da igualdade. Esse X já tá aqui, eu repito. O X aqui tá após, então eu vou voltar a ele. Quando eu volto, sinal trocado. Se ele tá positivo, vai voltar negativo. O 36 tá aqui, eu consigo. O 24 tá positivo, passa pro outro lado, o que é negativo. Pronto. 3X menos 1X, quando não tem nada, tem 1. 3 menos 1, 2X. 36 menos 24, 12. Então, ó, divide por 2, divide por 2. Corto, corto. X é igual a quanto? 6. Então, qual o valor de X? X é igual a 6. Pessoal, então aqui. X é igual a 6. Se eu pedisse o valor desse ângulo, que ângulo seria esse aqui? 6 mais 36. Ou seja, o valor do ângulo é igual a 42. Logicamente, se esse vale 42, esse aqui não precisa nem fazer conta, porque também vai valer 42, porque é bissetriz. Divido em duas partes iguais. Aqui, ó. 4X menos 15 é igual a 2X mais 17. Por que, professor, um ângulo é igual ao outro? Porque, ó, C é bissetriz. Divido em duas partes iguais. Resolvendo a equação. 4X menos 2X. Esse 2 passou pra cá negativo, porque ele tá positivo. Quando não tem nada, é positivo. É igual, 17 tá aqui, ó. Ele tá positivo. Conserva. O 15 tá negativo. Passa pro outro lado, o quê? Positivo. 4X menos 2X. 2X. 17 mais 15. 32. Divido por 2. Divido por 2. Corto o copo. X é igual a 16. Ok? Então, se fosse pra achar, ó. 2 vezes 16. 32. 32 mais 17. 49. Então, cada ângulo desse aqui vai medir 49 graus. O valor de X, que é 16. Por que 49? Ó. Substitui X por 16. 2 vezes 16. 32. 32 com 17. 49. Ok? Beleza. Então, bem. Vamos falar aqui, pessoal. Ângulos opostos pelo vértice. Isso aqui é uma definição muito importante. A gente vai precisar muito dessa definição. Então, vamos prestar atenção, porque é bem simples, bem simples. Porém, geometricamente falando, é uma definição muito importante. Olha só. Eu dei duas retas. Reta N e reta N. Concorrentes. O que é que significa retas concorrentes? Retas que se encontram em um ponto. Esse ponto de encontro aqui, ó. É o que a gente chama de quê, professor? É o que a gente chama de vértice. O vértice nada mais é do que o quê? O ponto de encontro de duas retas concorrentes. Observe aqui, pessoal, que no vértice eu vou formar quatro ângulos, totalizando 360 graus. Está vendo uma volta completa aqui? Observe aqui, observa aqui o vértice. Eu vou formar quatro ângulos. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. O que é que essa definição me diz? Me diz que os ângulos opostos pelos vértices, pelo vértice, terá a mesma medida. Os ângulos opostos pelos vértices, pelo vértice, terão a mesma medida. Ou seja, quem é que é oposto a A? Ou seja, que está do outro lado de A? B. Então eu vou dizer que o ângulo A é igual ao ângulo B. Qual o ângulo oposto a C? Ou seja, que está do outro lado de C? D. Então eu vou dizer que o ângulo C é igual ao ângulo D. Ou seja, os ângulos opostos pelo vértice terão a mesma medida. O que é que é oposto? É o que está do lado contrário. Tudo bem? Então, ângulos opostos pelo vértice terão a mesma medida. Ou seja, serão iguais. Então bem, observe aqui com o professor. Determine o valor de X. Observe. Eu tenho duas retas. Elas se encontram em um ponto. Vértice. Os ângulos opostos, esse ângulo e esse ângulo, porque eles são opostos pelo vértice, terão a mesma medida. Então, esse ângulo, 4X mais 8, é igual a esse ângulo, 3X mais 16. Vamos resolver a equação. Olha só, 4X eu conservo, o 3X está positivo, ele vai voltar para cá o quê? Negativo. Pronto, acabou o X, coloca a igualdade. 16 está aqui. Se o 8 está positivo, vai para o outro lado o quê? Negativo. Então, 4X menos 3X, 1X. 16 menos 8, 8. Então, qual o valor de X? X é igual a 8. Ok? Simples assim, pessoal. Observe aqui, observe. Está vendo aqui? Esse ângulo está oposto com esse ângulo. Logo, eles terão a mesma medida. Ou seja, 5X menos 15 é igual a 2X mais 12. Ok? Resolve a equação. Então, 5X menos 2X. Esse 2 está após a igualdade, quando ele volta com o sinal trocado. 12 eu conservo, o 15 está negativo, vai passar para o outro lado o quê? Positivo. 5X menos 2X. 3X. 12 mais 15, 20 e 7. Divido os dois lados por quanto? Por 3. Para eliminar esse 3 aqui, ó. X é igual a 27 dividido por 3, 9. Então, qual o valor de X? X é igual a 9. Então, pessoal, é simples essas duas definições. Bicetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. E ângulos opostos pelo vértice terão a mesma medida. Logo, eles serão iguais. Ok? Então, com isso aí, a gente finaliza a atividade que a gente tem sobre ângulos aí. Atividade 24 e atividade 25. Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Grande abraço a todos e bons estudos!